Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle Conhecendo o Moodle, aula 3 Os objetivos desta aula são Conhecer a estrutura do Moodle da FISMO Visualizar os blocos de informações Acessar as disciplinas e visualizar os recursos e atividades disponíveis Ao entrar no Moodle, é possível notar que o sistema é dividido em duas partes O bloco central é a área onde serão abertas as páginas em que você clicar E os blocos na lateral direita, que trazem informações diferenciadas do sistema, como a edição de perfil O primeiro bloco apresentado pelo sistema é o bloco navegação Ele apresenta os dados de perfil na opção Meu Perfil E as disciplinas em que você está vinculado, como professor ou como aluno, na opção Meus Cursos Logo abaixo, se encontra o bloco Administração Que se altera de acordo com as permissões dos usuários Para todos os usuários logados, tanto alunos quanto professores, existe a opção Minhas Configurações de Perfil Onde é possível editar informações de perfil, modificar senha, entre outros Quando o professor entrar em uma disciplina em que ministra a aula, irão aparecer as opções Administração do curso E Mudar papel para, que fazem parte da administração da disciplina Estas duas opções não são visíveis para os alunos Após o bloco Administração, tem o bloco Calendário Que destaca automaticamente as atividades que devem ser respondidas pelos alunos a partir da sua criação pelo professor na disciplina Na sequência, tem o bloco Mensagens Que facilita o acesso às mensagens recebidas no Moodle E por fim, o bloco Usuários Online Que mostra os usuários que estão logados no sistema nos últimos 5 minutos No bloco central do Moodle, é possível ver uma imagem equivalente a cada curso ofertado na FISMA O mesmo acontece para o Moodle da graduação, para o Moodle da escola técnica e para o Moodle dos cursos de capacitação e perfecionamento Para entrar no seu curso, clique na imagem correspondente Você será direcionado à página do curso em que clicou No meu caso, curso de Enfermagem Os cursos são subdivididos em semestres Para acessar, clique no semestre em que está matriculado Nos cursos de Enfermagem e de Psicologia, existem aulas nos turnos da manhã e da noite Por isso, a separação de Diúno e Noturno Já nos cursos de Administração e Gestão Comercial, esta subdivisão não ocorre Para acessar, clique no turno correspondente Na sequência, serão apresentadas todas as disciplinas e seus respectivos professores Para entrar em uma disciplina, clique sobre ela Se você não tiver permissão para acessá-la, é porque não está matriculado Para saber quais os cursos que você está matriculado, vá no bloco Navegação e clique em Meus cursos Caso ocorra alguma divergência de disciplinas, entrar em contato com a Administração do Moodle pelo e-mail Quando entramos na disciplina, poderemos ver todos os conteúdos e atividades disponibilizados pelo professor Para se localizar no sistema Moodle, basta visualizar a barra de navegação Que fica na parte superior central da disciplina A primeira página acessada é a página inicial Após, tem a página Meus cursos E assim por diante Quando aparecer uma linha abaixo das palavras, significa que esta representa uma página web no Moodle Para voltar a qualquer uma das etapas, basta clicar no local desejado As disciplinas no Moodle são subdivididas em blocos representados por esses quadrados Cada bloco pode conter diferentes informações Na unidade 1 é possível observar alguns recursos, como um arquivo em PDF e dois arquivos do pacote Office Também é possível ver uma página de web que pode conter texto e vídeo, além de imagens Uma pasta que contém vários documentos E uma URL que pode ser tanto de vídeo quanto de uma página web Na unidade 2 desta disciplina podem ser vistos dois recursos de interação O chat, que tem dia e hora marcada, sendo possível falar diretamente com o professor E o fórum, que permite ao professor e ao aluno manter uma discussão sobre o conteúdo da aula Quando tem tempo disponível Na unidade 3 podemos verificar alguns recursos que possibilitam a avaliação Bem como a fixação de conteúdo Aqui temos o glossário, que é um dicionário de termos trabalhados em aula A wiki, que permite a criação e avaliação individual de atividades realizadas em grupo A tarefa comparada ao trabalho entregue ao professor em sala de aula A lição e o questionário, mais utilizados como prova Para conhecer mais sobre cada um desses recursos, assista às aulas específicas de cada um deles Disponibilizados pela instituição Até a próxima aula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho